Olá, já estou aproveitando para fazer um filme dessa abelha Guaraipa, aqui em Florianópolis, para ver, para dizer como a abelha aqui se dá muito bem, eu, tem ela assim, tem umas, não essa aqui, essa aqui eu recebi, ela estava em formação ainda, então não está cheio a caixa, ela estava, deve ser uma multiplicação que eu só fiz. Então está começando, é um ninho para a metade, abelha Guaraipa, parece que está em extinção, enfim, aí eu tenho outra caixa também com duas rainhas, muito legal, é uma abelha bem mansa, eu adoro ela, eu vou colecionar ela. A abelha Guaraipa, se dá bem na zona fria, até parece 6 graus negativo. Isso, Jacques-Henri, Florianópolis.